Qual é o papel do C-Level na gestão de pessoas? Eu separei aqui dois estudos que saíram sobre os temas dos conselhos de administração para 2021 e vou dizer como a diretoria executiva tem que influenciar e gerir esses temas que serão amplamente discutidos no conselho esse ano. Eu separei para a gente dois estudos, um da KPMG e um da EY, sobre quais são os temas, as tendências de temas de discussão em conselho em 2021. E aí, cada um deles, o da KPMG tem nove assuntos, o da EY tem seis, mas todos eles falam de temas que estão diretamente relacionados à RH. Então, eu falo aqui, gente, olha onde fomos parar, né? É um lugar que a gente devia ter estado sempre, mas que agora vira, de fato, foco da alta liderança, dos conselheiros de administração das empresas, porque são temas que deixaram de ser aquele tema de apoio, a área de apoio, não é área de apoio, né? São temas inerentes ao negócio e que a sociedade como um todo, seja no mercado de capitais, em que analistas estão cobrando ações e pensamentos diferentes das empresas, seja um mercado consumidor mesmo, que está buscando cada vez mais empresas que se preocupam com aspectos mais amplos do que só o seu produto, né? Ou o serviço que oferecem. Então, o que eu separei aqui? Um paper da KPMG chama Conselho de Administração, Prioridades para a Agenda de 2021. E aí, os três pontos que eu separei dos nove que estão no estudo são, primeiro, fazer da gestão do capital humano e da sucessão do CEO, Prioridades. Então, o conselho olhando, né, como é feita a gestão do capital humano, aqui na linguagem da consultoria, mas como é feita a gestão de RH dentro das empresas e qual é o nível de preparação, de cuidado, de identificação de potenciais para a sucessão do CEO, tá? O segundo ponto, questionar se a empresa está fazendo o suficiente para promover mudanças reais e duradouras no combate ao preconceito sistêmico e ao racismo. Bom, a gente tem falado muito desse tema aqui no canal também, né? Chegamos no momento aí que é o momento que demorou para chegar, mas, ao menos, a gente está agora com uma pauta sobre o racismo muito presente na sociedade como um todo e nas empresas. Então, como uma das matérias de conselho, a gente assistiu, né, o ano passado, diferentes empresas tendo problemas e impactos no negócio referente a ou uma postura racista ou uma postura considerada racista ou a falta de ação afirmativa também para o tema. Então, as empresas estão sendo muito cobradas com impacto na reputação de sua marca, da marca empregadora, na sua capacidade de atrair novos profissionais e também a gente vê aí, né, um processo de cancelamento das empresas nas redes sociais acontecendo de uma forma bastante emblemática. Então, o tema subiu para o conselho. E o terceiro ponto que eu vou destacar no material da KPMG é atuar na definição do tom at the top e monitorar a cultura corporativa. Qual é o tom que a sua alta liderança dá para a empresa? Porque eu até falo assim, né, se a gente olhar para a cultura, cultura é uma série de sinais que a gente aprende ao longo do tempo, com o passar do tempo, daquilo que a empresa valoriza, daquilo que a empresa tolera, daquilo que é inadmissível na empresa. E as pessoas que estão na alta liderança, elas ditam o tom. Não adianta a empresa declarar, né, um propósito, uma base de valores se a liderança se comporta de um outro jeito, né? Como diz o Rony, que é o fundador da Reserva, ele fala, o exemplo arrasta. Então, se a empresa está na alta liderança, com comportamento, qualquer que ele seja, né, para o bem ou para o mal, tende a arrastar as pessoas para esse mesmo lugar. Por isso, o conselho está preocupado em monitorar qual é o tom que está sendo dado no topo, na alta liderança, tá? Quando a gente vai aqui para o estudo da EY, que chama seis prioridades para boards em 2021, eu destaquei dois pontos que estão diretamente ligados à área de RH. O primeiro, focar na transformação da força de trabalho e em novos formatos de trabalho. Então, a gente sabe, né, que existe aí uma necessidade de upskilling, reskilling da força de trabalho de uma forma geral. A gente sabe que a geração que chega, né, que geralmente ocupa os cargos de entrada, tem ambições, necessidades, valores diferentes e como que a empresa está preparada para absorver cada nova geração que chega ao mercado de trabalho e também os formatos de trabalho. Sejam os formatos híbridos que a gente vê hoje em dia, poxa, é full home office, não é? É parte home office, parte no escritório, é todo mundo no escritório. Então, como que a gente vai compor as pessoas que não estão mais dentro de um ambiente controlado, né, como a gente via anteriormente? E aqui em formatos, a gente também pode expandir um pouco e pensar em novas metodologias de trabalho. Então, a gente também fala muito aqui para vocês, traz essa visão da agilidade, das metodologias ágeis, porque ela muda significativamente a forma de realizar o trabalho, tá? E o segundo ponto no estudo da UI é liderar diversidade, equidade e inclusão. Então, aqui, né, lá em cima na KPMG, eles destacaram especificamente racismo e a UI ampliou, falando de diversidade, equidade e inclusão de uma forma mais ampla. Então, o que a gente pode fazer aqui de uma... ações práticas, né, para você transformar a sua prática, levar para o dia a dia, para a gente não ficar só no estudo e nos conceitos. Se você é de RH, eu vou te dar aqui algumas ações para cada um desses cinco tópicos que a gente elencou para você fazer no seu dia a dia e transformar, trazer potência para as suas ações e para o resultado para a empresa. Então, do primeiro ponto, fazer a gestão do capital humano e dar sucessão do C-Level prioridades. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de sucessão do C-Level, né, ou do C-Level de uma forma geral, é eu tenho uma metodologia capaz de identificar pessoas com potencial para fazer aquelas posições? E mais do que isso, potencial para fazer aquelas posições num horizonte, né, em que horizonte de prazo? Um ano, três anos, cinco anos? Considerando que, com o ritmo de transformações, a demanda para o CEO da sua empresa daqui a cinco anos não vai ser a mesma demanda que o CEO atual tem. Então, quais são os critérios? Como que você está olhando para isso tudo, antecipando e pensando? Essas pessoas têm a capacidade de aprender, né, ágil o suficiente para que elas estejam prontas e atualizadas daqui a cinco anos. Então, tem aí um planejamento estratégico a ser feito também. E aí, para isso, a gestão do capital humano de uma forma geral, como que a gente faz isso olhando para frente, não olhando para retrovisor? Então, em que profundidade vocês discutem as ações de desenvolvimento? As ações de desenvolvimento dos grupos, né, então, da sua liderança, dos colaboradores, da primeira posição de liderança, enfim, qualquer que seja o estilo da estrutura organizacional, mais hierárquica, mais em redes da sua empresa, mas quais são os planos de desenvolvimento coletivos? E daquele watch list, né, as pessoas que você mapeou como pessoas-chave na organização, muito provavelmente por capacidade, né, por potencial, então, diferentes capacidades que essa pessoa tem, e também por ter aqueles skills, aquelas habilidades que a gente já sabe que são habilidades que a empresa vai precisar cada vez mais. Então, a capacidade de trabalhar bem com dados, de ter aí uma interação humano-máquina, né, então, que olhe para a inteligência artificial, que consiga compor novos formatos de trabalho também, tá? Então, é discutir esses planos, e individualmente, para essas pessoas-chave, como que vocês estão acompanhando, e não fazendo aquela discussão, e aí, daqui um ano, a gente volta e vê no que deu, e se não deu nada, né, e a gente pensa, poxa, olha só, estamos aqui descobertos. Então, fazer isso de uma forma sistemática, e reportando para o conselho. O segundo ponto, né, questionar se a empresa está fazendo o suficiente para promover mudanças reais e duradouras no combate sistêmico ao racismo. Combate ao preconceito sistêmico e racismo. O que a gente tem que pensar aqui? Eu já falei aqui nos vídeos anteriores, como que você pode trazer para a prática ações que enderecem, né, que aumentem a diversidade na sua empresa, visando muita inovação, mas ações concretas. Como que você atrai, como você trabalha a marca empregadora. E uma coisa que não pode sair muito, talvez, como um dos indicadores é, para cada posição aberta na minha empresa, como é composto o meu short list? A lista dos finalistas, dos seus candidatos finalistas. Qual é a distribuição? De gênero, orientação sexual, raça, geração. Então, isso tudo tem que virar indicador. Vocês têm que olhar e saber se estão perpetuando o movimento que sempre aconteceu, ou, de fato, ampliando e trazendo, né, um leque maior e reportar isso para o conselho, tá? Atuar na definição ali, monitorar a cultura corporativa e o tom no topo. Então, é inovação, né? Por exemplo, se a gente pensar em um desses temas, qualquer que seja o grande foco da cultura da sua empresa nesse momento. Mas, se for, poxa, precisamos trabalhar a cultura de inovação na minha empresa. Como que essa alta liderança está fomentando iniciativas de inovação? Como que eles garantem um ambiente que tenha autonomia, porque você não inova numa estrutura de comando e controle. Se você tem que pedir a benção, né, para o seu nível hierárquico acima, você vai ter novas ideias. Mas, a nova ideia, você tem que testar, tem que elaborar ainda e aquela pessoa já falou, não, não vamos por aí. Então, não tem muito como inovar se a gente não tiver um nível de autonomia adequado, né? Aqui eu não estou dizendo que é autonomia total, né? Anarquia, mas um nível de autonomia adequado. Apetite a riscos, a sua alta liderança, ela tem apetite a risco? Ou ela, eventualmente, pune, né? Ou cria, puxa o freio de mão quando alguém fala, ó, a gente vai fazer um negócio aqui? Mas, a análise aqui de riscos, né? Nossa chance de retorno, claro que não é um negócio, eu sempre falo, que tira a empresa do jogo. Não é isso que a gente quer, tomar risco a ponto da empresa sair do mercado se não der certo. Mas existem riscos e riscos. E ao não tomar nenhum, a gente vai ficando para trás. Então, como é esse tom da alta liderança, no caso, né? Se a sua empresa estiver trabalhando na cultura de inovação. Como é a visão de futuro? Porque a gente vai ficar inovando olhando para o passado. Eu falei aqui anteriormente, se você estiver preparando o sucessor do seu CEO, você já tem que estar trabalhando com o cenário futuro. Não adianta você preparar a sucessão do seu CEO, se ela não for acontecer hoje, pensando, considerando o que o seu CEO é demandado hoje. Você já tem que projetar ter uma visão de futuro. Então, você vai ter que inovar, né? Ao desenvolver esse sucessor. Então, esse é um ponto super importante. O quarto ponto, transformar, é, focar na transformação da força de trabalho e novos formatos de trabalho. Então, como que a sua alta liderança, sua diretoria, esse level, atua como sponsor em discussões e planos de ações que explorem oportunidades em temas como expansão da força de trabalho, considerando a evolução da gig economy. Poxa, a gente continua olhando ainda, né? A nossa força de trabalho apenas com colaboradores, com os CLTs que a gente tem aqui, ou a gente já consegue pensar em novos formatos? A gente tem as empresas que são plataformas, né? Então, se a gente olhar um iFood, um Uber, já vive esse modelo híbrido, né? De gig economy com funções mais tradicionais ainda. Então, que tipo de discussão você tem? O seu C-level tem dentro da empresa em relação a isso? Reskilling e upskilling que a gente falou aqui, a necessidade de desenvolver novas habilidades que a gente não tinha demanda até então. Quais são essas habilidades? O que vocês mapearam? Quais são as ações e como elas estão evoluindo? São temas que o seu C-level tem que estar diretamente envolvido, tá? O trabalho híbrido que eu já comentei, metodologias agem de uma forma corporativa, não uma coisa localizada em TI ou em produtos. Como que a gente cria essa capacidade, agilidade, né? Essa competência organizacional para a empresa como um todo e não só pontualmente. O seu C-level está envolvido nesse tipo de discussão? Tá desafiando as áreas? Ah, não, na minha área não dá. Não dá por quê? O que o mercado faz? O que outras empresas que tem aqui o RH, que tem finanças, que tem suprimentos, que tem outras áreas, o que eles fazem? O que eles andaram em metodologias ágeis? Então, vamos trazer de fora, vamos comparar, não vamos perder o termômetro, né? É papel do C-level questionar e acompanhar isso. E o quinto ponto, liderar diversidade, equidade e inclusão. Então, engajar-se pessoalmente nas iniciativas de diversidade. Fala muito com aquele tópico ali, né? Do tom at the top. Então, qual é o tom que a alta liderança dá para esse tema? Ah, legal, RH, faz aí os grupos de afinidade e fica uma coisa, né, que acontece, vou usar uma linguagem ruim aqui, mas que acontece nos porões da empresa, né, que ninguém vê, ninguém se envolve, ninguém sabe e as coisas vão acontecendo lá. Ou não? Poxa, eu como uma pessoa, né, que faz parte aqui do C-level, vou liderar um grupo desse, vou também entrar como um membro, um participante de um desses grupos. Então, isso tudo, a gente passa a cobrar esse walk the talk, né? Não basta eu falar, aham, pode fazer. É, eu me envolver, a skin in the game, né? A pessoa tem que fazer parte. Atuar como sponsor de ações afirmativas, as mais diversas, a gente falou de algumas, né, no vídeo passado. E definir metas claras e específicas de diversidade, equidade e inclusão. Então, é isso. O RH foi parar no conselho de administração. E você, como profissional de RH, que precisa transformar essa área, tem que estar muito atento a tudo isso. É você que vai ser o grande provocador dessas mudanças, da atuação da sua liderança, da provocação para o seu C-level, né? Um dia vai ter uma brincadeirinha, outro dia vai ser, aham, legal, esse tópico de RH, vamos voltar a discutir negócio, até que você consiga mostrar que isso tudo é negócio. Que essas empresas, né, essas consultorias, UI, KPMG, não colocam isso tema de conselho porque é um nice to have. Não, porque isso está diretamente ligado ao valor da empresa, à percepção de marca, à preferência ou não dos consumidores pelo seu produto e serviço a partir do seu posicionamento. Então, estamos aqui juntos nessa jornada e se você precisar, tiver alguma dúvida nesse processo de transformação, deixe o seu comentário aqui que eu respondo para você. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto